Não olhes para mim Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor Oh, não é tão forte que o possa estar pior Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor Oh, não é tão forte que o possa estar pior Olhos azuis claros, contrários ao meu viver Olhos azuis claros, contrários ao meu viver Eu não sei que gosto tens em me ver a padecer Eu não sei que gosto tens em me ver a padecer Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor Oh, não é tão forte que o possa estar pior Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor Oh, não é tão forte que o possa estar pior Tenho dentro do meu peito chegadinho ao coração Tenho dentro do meu peito chegadinho ao coração Duas palavras que dizem Amar sim, deixar-te não Duas palavras que dizem Amar sim, deixar-te não Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor Oh, não é tão forte que o possa estar pior Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor Oh, não é tão forte que o possa estar pior As ondas do teu cabelo são loiras e perfumadas As ondas do teu cabelo são loiras e perfumadas São redes a que se prendem as almas apaixonadas São redes a que se prendem as almas apaixonadas Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor Oh, não é tão forte que o possa estar pior Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor Oh, não é tão forte que o possa estar pior Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor Oh, não é tão forte que o possa estar pior Oh, comadre Maribeta, seu garoto está melhor Oh, não é tão forte que o possa estar pior Pois sei lá, senhor vinho, vai responder-me mas com franqueza Porque é que tira toda a firmeza, a que encontra no seu caminho Só por beber o copinho, há mais até pessoas pacatas Amigo vinho em desalinho, ou se a merce faz andar de gatas É mau o procedimento e a intenção daquilo que faz Entra sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar Oxila sem se deter e deixa de ser perpendicular Eu já fui respondo vinho, fui folha solta a brincar ao vento Virai de sol no firmamento, que trouxe a uva doce carinho Ainda guardo o calor do sol e assim eu até duvido aumento o valor Seja de quem for, na boa conta peso e medida Eu só faço mal a quem me julga ninguém, faz pouco de mim Quem me trata como algo, é ofensa pago, ai eu caço assim Você, merce, tem razão e em gratidão Falar mal do vinho e aprovar o que digo Vamos, meu amigo, a mais um copinho Você, merce, tem razão e em gratidão Falar mal do vinho e aprovar aquilo que digo Vamos, meu amigo, a mais um copinho Falar mal do vinho e aprovar aquilo que digo